Olá, esta é a nossa primeira aula do nosso módulo sobre vibrato. Neste módulo nós vamos ter uma sequência de aulas falando sobre o desenvolvimento do vibrato. Nesta aula nós vamos falar um pouco sobre o material que nós vamos utilizar, fazer o download também, se você ainda não fez, pode baixar aí no seu computador, no seu celular. Enfim, é muito simples, vai ter um link nesta tela ou aqui na descrição. É só você clicar que você já vai ter acesso a esse material. Pode imprimir, pode utilizar esse material impresso também, que ele vai guiar a gente durante esse aprendizado, esse desenvolvimento do vibrato. Pode ficar à vontade para usar esse material, que foi desenvolvido exclusivamente para os alunos do curso. Nesta aula também nós vamos fazer uma visão geral sobre este método, ver como que está estruturado, qual que é o caminho, quais são os passos que nós vamos fazer para desenvolver o nosso vibrato. Bom, então depois que você baixar o material, que você abrir, então vai estar aqui, é esse o livro. Como eu disse, esse material foi desenvolvido com exclusividade para os alunos do curso. E logo na segunda página nós temos o índice, que aqui nós vamos ver como que esse livro está estruturado. Que esse livro vai guiar essas aulas deste módulo. Então você já vai saber também qual que vai ser a sequência das aulas. A primeira parte está aqui, introdução ao vibrato. Nós vamos falar um pouco sobre como que nós vamos estudar, pontos importantes para estudar o vibrato, como que deve ser o corpo. Enfim, fazer os primeiros exercícios para preparar o corpo, preparar a nossa postura para desenvolver o vibrato, desenvolver um vibrato saudável. Aqui na segunda parte nós vamos falar sobre o nascimento do vibrato. Aqui nós vamos fazer diversos exercícios, todos eles voltados para o desenvolvimento do vibrato. São exercícios bem simples, que você vai conseguir fazer com certeza. E aqui, nessa parte, é o momento que nós vamos realmente fazer o vibrato. Nós vamos começar a fazer o movimento do vibrato. Depois, na terceira parte, nós vamos fazer o desenvolvimento desse vibrato. Ou seja, nós vamos deixar ele mais bonito. Pensar, fazer o vibrato com consciência. Deixar o vibrato do jeito que deve ser. E aqui nós temos várias músicas. Nós já vamos inserir o vibrato nas músicas. Na parte 4, amadurecendo o vibrato. Aqui, nós vamos fazer com que o nosso vibrato fique mais bonito. Nessa parte, nós vamos falar sobre fazer o vibrato ligando as notas. O vibrato mais rápido. Deixar ele mais com uma cara de artístico. E na parte 5, aqui sim, nós vamos ver a parte artística do vibrato. Como usar, quais as características do vibrato. E depois, também a gente vai ter várias peças. Para a gente aplicar esse vibrato artístico nas peças. E depois, nós vamos fazer uma pequena conclusão. Então, separado dessa forma, eu tenho a convicção que você vai conseguir aprender. São diversos exercícios. Então, vai ter um passo a passo. Que você vai conseguir acompanhar. Se você seguir esse passo a passo, devagar. Fazer um movimento lento, um movimento certo. Com certeza, você vai desenvolver o vibrato. Na próxima página, tem um pouco sobre a história. Sobre a minha história aqui. E depois, nós vamos na parte de introdução. Bom, eu vou ler essa introdução. E explicar algumas coisas para que fique bem claro. Qual que é o meu objetivo com este método, com essas aulas de vibrato. Então, vamos lá. Olá, muito obrigado por utilizar este método para te auxiliar e desenvolver o seu vibrato. Tenho certeza que com as nossas propostas de exercícios, junto com sua vontade e dedicação, vão fazer este estudo ser muito produtivo. O objetivo dos exercícios aqui propostos é desenvolver a habilidade e personalidade do estudante por meio do vibrato. Como um talento individual. Este é o motivo da abundância de exercícios aqui contidos. O aluno estudioso e sério vai saber escolher quais exercícios trazem maior benefício, sendo que para alguns casos, apenas poucos exercícios serão suficientes para o seu proveito. Porque essa parte é muito importante. Você vai ver que tem vários exercícios, dezenas de exercícios. E tem aqueles que vão ser mais produtivos para você, tem aqueles que você vai se identificar, e tem aqueles que você vai ter mais dificuldade. Isso não quer dizer que você não vai conseguir fazer o vibrato. Você vai pegar aqueles que você tem mais facilidade e praticar, e desenvolver o movimento, desenvolver o vibrato com aqueles exercícios. Se você conseguir fazer todos, melhor ainda. Minha ambição é poder te auxiliar no início dos seus estudos de vibrato, com uma linguagem simples, com conceitos teóricos e práticos, com foco exclusivamente no desenvolvimento do vibrato. Se você estudar com vontade e com regularidade, que é o mais importante, logo vai descobrir uma nova habilidade. Perceba que existem muitos casos onde o ensino do vibrato é muito desprezado. Eu vejo muitos alunos que pedem para aprender vibrato, mas na maioria das vezes recebem respostas como basta você começar a tremer que o vibrato acontece. Eu vejo isso sempre. Vários alunos me pedindo para fazer vibrato, porque não conseguem fazer sozinhos. Eu sou adepto a começar a estudar vibrato cedo. Assim o aluno vai desenvolvendo essa habilidade junto com a afinação e criando sua personalidade musical. Todos os exercícios deste método foram pensados para alunos que estão iniciando seus estudos de vibrato. Eu criei e selecionei diversos exercícios que realmente ajudam no seu desenvolvimento e acrescentei a minha experiência como professor. Dessa forma, espero te ajudar a encurtar seu caminho nessa etapa de aprendizagem. Aqui eu falo um pouco sobre a exerção de responsabilidade, você pode ler depois, mas eu quero dizer que eu não posso garantir que os mesmos resultados são para todos os alunos. Claro, nós vamos aprender, todos vão aprender vibrato. O que eu digo é em tempo e qualidade. Aqui, como nós já vimos, vão ter dezenas de exercícios. E, às vezes, para aprender o movimento, tem alunos que vão aprender rápido, só de olhar. Tem alunos que vão levar um pouco mais de tempo, tem alunos que vão levar horas, tem alunos que vão levar dias e até semanas apenas para aprender o movimento. Depois que a gente aprende o movimento, nós vamos praticar, a gente precisa desenvolver. Então, a gente vai precisar repetir por alguns dias e até semanas. E depois nós vamos fazer outro exercício e assim por diante. Então, o que nós temos que ter em mente, eu vou falar mais sobre isso nas aulas, é que não adianta você apenas aprender o movimento do exercício. Você precisa praticar. E, às vezes, para aprender o movimento, leva tempo. Às vezes, não. Então, isso vai depender muito de aluno para aluno, qual que é a bagagem musical, como que está a postura. Porque, para muitos alunos, a postura vai ser o principal. Então, vai ter que fazer um trabalho bem grande de revisão de postura para que coloque o instrumento, relaxe, para que a gente consiga aprender o movimento. Depois que fizer o movimento, a gente precisa praticar. Certo? Então, não vai ser igual para todos os alunos. Mas eu tenho convicção que todos vão aprender, que você vai conseguir aprender com os exercícios deste método. Depois tem a questão dos direitos autorais. E também, por favor, dê uma lida. E a parte importante, que aqui no nosso curso, nós vamos ter todas as aulas e esses exercícios gravados e explicados. Esse é um diferencial aqui para nós, que fazemos parte deste curso. Está ok? Bom, então, o que nós vamos ver neste método? Pontos importantes do corpo para iniciar o vibrato, que é o mais importante, o corpo. Exercícios para fortalecimento e relaxamento, tá? Isso aqui é importante. Então, mesmo que você não esteja aprendendo o vibrato ainda, esses exercícios ajudam não só para o vibrato, mas ajudam em tudo. Fortalecimento e relaxamento é a base para se tocar bem. Então, se você fizer os exercícios, mesmo que você não esteja ainda aprendendo o vibrato, com certeza vai melhorar. Vai melhorar o ângulo dos dedos, vai melhorar a sua afinação, vai melhorar o relaxamento. Então, você vai tocar com mais conforto. Então, serve para tudo, na verdade. Regras para praticar o vibrato. Desenvolvimento de um vibrato saudável. Os tipos de vibrato. Peças musicais, diversas peças para praticar. Ligando notas com o vibrato. Técnica e características do vibrato. Como que a gente vai... Como que é a técnica? E quais as características do vibrato. Isso é muito importante. O vibrato artístico. Peças para praticar o vibrato artístico. E depois, como seguir esses estudos após esses exercícios. Então, são muitas informações de verdade. Bastante conteúdo. Espero que seja muito proveitoso. Qualquer dúvida, como sempre, pode perguntar. A gente vai estar sempre à disposição. E vamos lá, então. Próxima aula, nós vamos começar a introdução ao vibrato. E fazer os nossos primeiros exercícios. Começar a preparar o corpo já para desenvolver o nosso vibrato. Então, aqui está uma visão geral do método. São vários exercícios. Todos os exercícios são explicados e com fotos para você entender. Assistindo às aulas, provavelmente as dúvidas que você tem vão ser respondidas. Nós vamos fazer vários exercícios aqui no começo do método, como você está vendo. E depois, nós vamos ter peças para tocar. Várias peças que nós vamos fazer na prática tudo o que nós vemos na teoria. Então, vai ter uma teoria bem detalhada sobre o vibrato com vários exercícios. E sempre aplicando a prática tudo o que nós vemos na teoria. Ok? Então, está aqui o método. Se você ainda não baixou, aqui embaixo na descrição da aula é só fazer o download. Eu te espero, então, na próxima aula, na introdução ao vibrato. Até já!